Oi gente, aqui vai a Bia Grama e bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no escape, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos escapar das abelhas Isso mesmo Bia Grama, basicamente é da colmeia da abelha, eu não sei, a gente vai invadir a colmeia E eu tô de abelha Sim, tem uma cutscene muito bonitinha Sim, eu tô de abelha também pra ficar no tema Eu também tô de abelha, bem fofo Você já foi picada por uma abelha? Abelha? Acho que não, marimbondo só Eu acho que eu já fui picada por abelha uma vez, se eu não me engano Não, acho que abelha eu não Olha eu levantando da cama, tô assustou com coisa Eu acho que foi uma vez Eu tô aqui, amiga abelha Oi amiga, a gente somos abelhas A gente tá em um quartinho, temos aqui uma chave Bem brilhante, inclusive E a porta também aqui ó, bem brilhante Enquanto o botão para abrir a porta Tá, a porta tá ali A geladeira abre Vai tomar a abelha Ah, tá morta Aqui ó, o botão aqui Bica, a abelha tá morta Ai meu Deus, que judiação Ela tá até com sangue Aqui ó, tá marcando onde que tá Que chato Que chato o quê? Ficar marcando onde que tá Tô achou, indo pra outra porta Nem vai ser adrenalina A gente tava dentro de uma casinha Abelhas, cuidado, comédia e abelhas Pule se você usa Ah, então Agora eu entendi A gente tá invadindo a comédia das abelhas Biagrama Eu queria ser uma abelha Não, com a música É isso aí mesmo Sweet little bumblebee I don't want you to love me Sim, essa mesmo Biagrama Inclusive essa roupinha que a gente tá usando É de um shorts, né Que a gente fez com essa musiquinha Sim, então não assistiu o shorts Eu acho que muita gente já assistiu O que é isso? Teve visualizações, viu Mas eu assisti de novo Eu já assisti de novo Porque não custa nada Eu assisti de novo É verdade Mano, que lindo esse negócio O colorido O monte de flor Olha daqui de cima Que coisa linda Você viu que essa água é arco-íris, né Sim, eu tô vendo isso Jorrando ali, ó Olha daqui de cima Lá embaixo Caraca, que coisa linda Esse mundo das abelhas Achei lindo também Nada bem que a gente é abelhinhas Caraca, gente Esse parkour aqui É do mesmo criador Daquele senhor Smile Lá Da rosinha Da boneca lá Da house lá Gente, eles fazem uns escapes muito bonitos Mas eu acho que esse aqui é o mais bonito É porque tá jorrendo, né Que eu jorrei até agora Cê é louco Muito bem feitinho Tipo, todos os jogos deles são bem feitos Mas esse aqui tá tipo Nossa Estou apreciando ali minhas amigas abelhas Sabe por que eu acho que a gente ainda não foi picada? Porque a gente tá disfarçada de abelhas Sim Você foi pra esse lado? Eu vou pra esse Eu não sou idiota Você é? Eu acertei o caminho Você acertou? Tem um buraco aqui Aqui também Então pronto Os dois lá Não é não O outro matava O outro matava Que tristeza Sabia que eu tinha que ter seguido a Bia Gente A Bia sabe tudo Eu não sei nada Eu falo pra você que eu tenho sorte em um labirinto Você nunca acredita? Blá, 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 blá Eu já experimentei Mano, o mel é doce Tipo, não tem como não gostar Quando tinha aquela Todo mundo gostava de É panqueca, né? É Todo mundo gostava de panqueca Panquequinha aberta mesmo com mel Eu quis experimentar Aí se eu não me engano a mãe fez Mas também aquela panqueca tava esquisita Eu vou falar Nossa Que isso? O que? Coisa abelha Nossa, eu tô vendo que Ai meu Deus Que corredor bonito A abelha atrás daquela corredor bonita É, eu tava olhando Que isso, gente A abelha eu acho que ela tá brava Eu acho que ela tá brava Fui-me embora Poxa, achei que nem ia abrir Abriu Ok, correndo pancada, pancada Foi O que é essas coisinhas no chão largata? O que é isso? Sei lá, mas eu não tô pisando Porque vai que mata, né? Não sei A abelha sai disso? Eu pensei que só a borboleta saia desse coisinho Não sei Tá bom então, desculpa É o casulo, não é, mano? É, é, é Eu pensei que era só a abelha Ô, só Ai, mano, eu tô mosca Aqui, ó, isso aqui é um casulo, eu acho Vai Uma vez aqui em casa tinha uma borboletinha Isso é um pote de mel, não é? Tinha o quê? Uma borboletinha no casulinho Sabe o que esse bicho faz? Esse branco aí que você não tá querendo pisar? Ele te capota Que fofo Eu capotei ali Achei fofo Eu não achei nada fofo Eu tenho medo de borboleta e de abelha Eu também? De abelha eu acho que todo mundo tem medo por simplesmente picar Mas se não picar, você é um bichinho fofo Escolher um lado Vou logo pra não ter que ajudar a Carol A borboletinha é fofa Só que eu também tenho um pouquinho de medo Ao mesmo tempo que ela é fofa, ela é feia Não sei explicar Se eu olhar muito pra cara dela, ela é meio feia Desculpa Sim Borboletas Escolher um lado Esse daqui Acertei Esse daqui Acertei Esse daqui Errei Tá, esse daqui Esse daqui Falta um só pra acertar, mas eu já esqueci a ordem Esse daqui Agora escolhi Boa Iupi, eu sou pró-biagrama Não tenho medo de errar E botar tudo lá atrás Ai, ai, que pena Que pena Será que tem uma bosa abelhona, rainha? Que isso? Ai, quase caí aqui Cuidado quando você sair, viu? Tá na paz Dá pra tomar um capote bonito aí, viu? Tá na paz Uh Tem uns negócios pra pular estágio Mas eu acho que não é necessário não Os estágios não estão tão, tão difíceis Tá na paz Até esse negócio tá fácil de pegar? É, mas eu não duvido nada Que a gente deixou algum pra trás Porque a gente sempre faz isso Finalmente, mas Aqui Vai, pancada Mas a gente tá pulado, mas difícil Pronto, quase não subi no negócio Ó, não é labirinto aqui, eu acho Só tem a seta e pronto Só vai Tá Indo Caminhando A gente já tá mais da metade do parkour Bem tops Bem prós Cuidado Acho que eu morri duas vezes Não sei Eu morri Olha o mel Meu Deus, cai a gota, viu? Cai a gota Boa de mel Por que você avisou só depois? Porque eu vi agora Nossa, eu ainda consegui morrer, mano Achei fofo Sim Mel Você pode me esperar? Minha filha, eu tô atrás de você Sério? Sim, eu morri Achei que você tava aqui na frente Olha, Belinha Eu tô indo, mas eu tô com um pouco de medo Pra que medo? É porque eu vou morrer de novo Aí cai gota também, tá? Ok Mas cai só onde tá marcadinho Por que eu não pego o checkpoint? Ah, tá Achei que não ia pegar o checkpoint Vai, Abelha Tá indo trabalhar, Abelha Que tudo, Abelha Quase tomei Ai, meu Me levante Eu tô voltando pra trás? Não sei Cadê tu? Sim, você tá voltando pra trás Ah, tá É que a Abelha veio com tudo Eu tomei um susto Ai, meu Deus do céu Lasers Muito Lasers O que foi? Tá fluindo o negócio aqui Onde vai? Tá a escala aqui Bem pró Você foi embora sem mim via gamer Lógico Que desumildade Samãe de abelha Que isso, mano Tristeza? Tô triste Não fica triste Fica feliz Não, não tem como Fica feliz Você me abandonou Você pegou o coisinho aqui? O faginho de mel aqui do ladinho Peguei miga Tá, ok Miga, a gente briga Mas se ama Ai, Abelha Pra que essa agressão Sabe? Labirinto de novo Bia, a abelha tá me matando Tipo, muito Eu não tô nem entendendo Você não tô ruim? Ok, aí ela sai dali Vem pra cá Labirinto tá na esquerda, tá? É, a direita Certeza É a esquerda, eu tô falando Não, acredito Daí vai ter o outro Só que eu tô vendo aqui Qual que é? Os dois à esquerda Sei Então vai pra direita Daí você descobre Tá, tô falando Os dois à esquerda Tá Acredita quem é bobo O que que ele é? Mentiroso Olha, era mesmo Falei Os dois à esquerda Mentira Mentira, jogo Você tá mentindo Em sete minutos A gente já vai finalizar Prós Muito prós somos, Bia Na verdade eu nem tanto Né? Que eu tô aqui atrás E eu não tô conseguindo Tá no bo já? Não Ah tá? Você tava quebrando o mouse? Eu tava abrindo a tubulação Ah, entendi Nem sei se tem boss Deve ter Todo parkour desse Tem boss no final Eu acho que tem E ainda falta um pouquinho Tá bom Tem boss mesmo Ok Tô entrando aqui Num negócio Que não é um labirinto Olha eu Que bonitinha O que? Tá com medo É um urso Urso gosta de mel Verdade É pra matar o urso Ou a abelha? Você já assistiu O Ursinho Pool? Não Ele gosta de mel Sim, eu sei que ele gosta de mel Mas eu nunca assisti Você já assistiu? Já? Uxi Minha filha Pelo amor de Deus Só que tem uma espada de abelha E tá caindo coisa Mano, muito legal As cutcines desse jogo Sem brincadeira Matei, eliminada Olha eu dançando Que prob Olha eu dançando É pra atacar Eu tô vendo É só o urso É só o urso, tá Só que ele tá jogando mel Tá dançando com a abelha Carol, ali Vai Carol Eu tô descendo a bicuda aqui Tô me vendo Tô, Bia Você tá pulando Na frente do urso Cuidado Ele morreu Ó, dancei ainda Eita Como dan... E as abelhas dançaram junto Que fofas Que gracinha Tá, e agora eu vou Pra qual das portas? Acho que é pra cá Porque ali tinha um checkpoint Não tinha como eu ter pegado Um checkpoint de um lado Que eu nem fui Né não? Sim Não, você tá botando pra trás Tô não? Você tá botando pra trás Tô bosta Peguei o checkpoint Ah tá, esse lugar Aí parece o outro Minha filha Que lado? Tá Eu fui pra direita Eu morri Obrigado, Bia Muito obrigada Aí pega e não é Por que eu tô confiando? Aí é sim Nossa Ela tá legal hoje, né? Humildade Primeira vez que ela tá humilde Humildade Ai meu Deus do céu É de subir que tem laser Oxe, mas não tem checkpoint Oxe Ah, mano Não tem checkpoint Eu botei tudo pra trás Que burra É que eu não tinha visto laser Eu simplesmente só morri Palhaça Não Tomara que morra também Já passei o... Ou o que, menina? Nossa, devia ter um checkpoint aqui Isso é palhaçada Nossa, não acabou esse trem ainda Olha o tamanho da flor Gente, eu sou noob pra isso Mano, mas deixou os negócios pra trás mesmo Eu só peguei sete Ai, Bia Eu não consigo passar E hoje que nós tava pegando tudo os três E eu que só peguei cinco Ah, tem outro aqui, ó Eu não vi aqui, ó Aqui, ó Eu também não peguei esse aí não Senão eu ia ficar com oito Ah, mas isso é só pra ter emblema mesmo Finalizou já? Morri Ah, não, ainda não Mano, eu tô tentando ir nesse negócio voando Só que tá muito difícil Ah, desculpa Por ser ruim Não, desculpa Eu vou fazer o que se eu nasci assim? Não, desculpa Eu nasci assim Eu cresci assim Isso mesmo assim Caroline Caroline Sempre Caroline Eu não consigo passar, véi Gente ruim é assim mesmo Eu tô achando isso uma palhaçada Gente ruim é assim mesmo Faz parte E o pior é E o pior é que o quê? Não tem checkpoint ali? Tem que toda hora ficar voltando esse labirinto Mó chato Pô, jogo Adiciona um checkpoint aqui Nunca pedi nada Sabe? Bem aqui assim, ó Qual é o problema? Nenhum problema Ah, desisto Eu não vou finalizar isso aqui não Boa sorte aí você chegando no final Mas isso aí é muito fácil Mas eu não consigo Mas é fácil Mas eu sou nuve pra isso Acho que é pouco Tomara que volte aqui atrás também Não, eu tenho checkpoint Pra prender Diferente de você Eu tô quase pulando esse estágio Mas não tem opção, eu acho Eu não vi nada Ai, ai, ai Viu que tristeza Não consigo passar Foco, força e fé Você vai conseguir Tô tendo ódio, raiva e estresse aqui, certo? Entendi Não, tem que ter paz no coraçãozinho Não tô tendo, Bia Mas tem que ter paz Minha ajuda, Bia Não Bia, por favor, Binha Mas não faça Eu passei de primeira Come esquiva, Binha Passei de primeira Come esquiva, Binha Passei de primeira Come esquiva, Binha Come esquiva, Bia Cheguei no final Porque a gente boa faz assim Problema seu Tá bom, então, Bia É isso, então Parabéns pra você aí Por conseguir escapar, entendeu? É, a gente ruim assim mesmo Eu continuo aqui na luta Mas tá tudo bem É, coisa de gente ruim mesmo Não, tá tudo ótimo Sim, claro que tá tudo ótimo Tá tudo bem Mas assim, gente Comenta aí embaixo Nos comentários Mais escapes Que vocês querem Aqui no canal Sim Nos comentários Na Cisla Os links estão aí Embaixo Na descrição Usar o code BIAGAMER Quando for comprar O Robux do Premium Escreve lá BIAGAMER Me segurem todos Nos nossos redes sociais E entrem no nosso Servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Se vocês gostaram Dê seu like Nos nossos redes sociais Hoje Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON